A fatura digital e o débito automático deixam tudo mais fácil e quem se cadastra nos dois ganha desconto na fatura. Você pode se cadastrar no Minha Claro. Quando abrir o aplicativo, coloque o seu CPF aqui. Na primeira tela, acesse Fatura aqui embaixo. Entre em Configurações da fatura. Para a fatura digital, vá em Forma de recebimento e clique em Receber fatura por e-mail. Digite o e-mail e leia as informações. Prontinho! Para o débito em conta, volte lá nas Configurações da fatura. Em Forma de pagamento, escolha Cadastrar em débito automático. Verifique as regras e selecione o seu banco. Digite Agência e Conta e confirme os dados para concluir. Tudo isso também dá para fazer pelo WhatsApp do Minha Claro. Fácil, rápido, seguro. Obrigado.